Doutor Arnaldo, na sua opinião, quem deveria ser prioridade? Qual seria o plano de vacinação ideal? Veja, por hábito de pesquisador, a minha visão é sempre ver alternativas e pensar não pelo senso comum. E tem muita coisa interessante nessa tese. Quando a gente fala de vacinar primeiro os idosos, nós estamos falando que a mortalidade é 10 vezes maior ou mais do que jovens. Então, teria esse apelo. Quando a gente fala em vacinar primeiro o pessoal da saúde, é porque são os heróis que se ficam na linha de frente, sendo infectados por trabalho. Mas tem algumas variantes aí. Primeiro, a vacina, todas elas menos a Pfizer, tem uma eficácia pior em idosos. E quando a gente vai ver de onde os idosos se contaminam, são contaminados por pessoas que saem e pegam. Dificilmente o idoso está num baile funk, dificilmente ele está trabalhando para sobreviver, porque ele já tem sua aposentadoria e nem sempre precisa trabalhar também os idosos, acima de 75 anos. Então, quer dizer, é o jovem que contamina. Agora, o ideal seria vacinar todos. E uma vez que a gente não tem, e essa é a premissa da gente não vacinar todos, a gente vai ter que fazer escolhas. Por quê? Porque não há um trabalho científico que fala que vacinar idosos diminui mais a mortalidade do que vacinar jovens primeiro. A população jovem é muito maior que idosos e, portanto, seria mais difícil vacinar, porque não temos a vacina. Mas é uma discussão que valeria a pena, mas no campo da retórica, porque na prática não temos vacina para todos e teremos que fazer escolhas.